Então, gente, fala aí. Hoje eu vou falar de um filme que eu vi que me tirou muitas lágrimas, que é Outono em Nova Iorque. Eu vi esse filme sabendo que seria muito sensacional, assim, porque eu conheci ele vendo um clipe do Century Lover Y no YouTube que eles fizeram e eu até queria fazer um desses, aqueles vídeos de fã que fica passando as cenas nos filmes e tal. Daí até tem um spoiler, que deve ter no trailer, então, porque é uma coisa que acontece, assim, bem no comecinho do filme. Então, esse vídeo é sem spoilers, mas como eles já falam isso no vídeo de música e no próprio filme, eu vou falar pra vocês, tá? Então, esse filme é com o Richard Gere, que é o Will, e a Charlotte, que é a Joanna Hyder. É um filme, assim, que trata de coisas bem legais e difíceis de conversar, porque é um homem mais velho, bem sucedido, que é muito mulherengo, ele dá em cima de qualquer mulher nova. Ele fica passando de uma pra outra e até começa o filme mostrando que ele tá acabando de ficar com uma mulher, porque ele não quer ter um relacionamento, ele quer ter mulheres avanças pra ele ficar. É isso que ele quer, ele não quer ter um relacionamento duradouro e tal, um namoro, não, ele só quer ficar. E as mulheres, como ele é muito sedutor e charmoso, querem namorar com ele, mas ele não aceita. Enfim, ele já no começo do filme já enxerga a Charlotte, ela passa, assim, de barco, e o filme tem uma fotografia perfeita, porque no outono, naquelas folhas lindas do parque, assim, é demais, demais. Te tira, assim, um arrepio, sabe, de te imaginar ali, e ele fica olhando, ele tá com outra mulher e ele tá olhando ali pra Charlotte. Então, assim, é fenomenal, e acontece várias coisas, assim, e ele tá no restaurante dele, esqueci de dizer que ele é dono de um restaurante, ele tem dinheiro e tal, e começa a ter um... ele tá dando em cima de mulheres, e começa a ter um parabéns e tal, e ele conhece a senhora que tá cantando parabéns. E quando ele olha, a neta da senhora é a Charlotte, e ela fica muito envergonhada, ela fica, assim, sem saber agir com ele, e ela descobre que ele foi amigo da mãe dela. Então, é toda uma situação, sabe, aquela filha dele, será que não é, coisa e tal, sabe, mas, no final, eu não vou contar. Mas, assim, bem... é uma trama muito bem feita, apesar que, quando eu li a sinopse, que falava que ela ia mudar a vida dele, que ele ia se tornar uma pessoa honesta e coisa e tal, eu achei que seria de um jeito diferente, porque eles retratam ela como uma jovem aventureira, isso e aquilo, e de certa forma é, mas não é tão assim, não pensem nisso, e eu não pensava que ele era tão cafajeste quanto ele é, porque ele faz coisas horríveis pra ela. E a avó dela fala, é, sua mãe passou por isso também. Então, fica aquela tensão, e ele convida ela pra um baile, e os dois ficam, assim, muito... Ele não sei se já tava apaixonado, mas ela ficou. E ela fala pra ele que ela tem uma doença, que eu não vou nem falar qual pra não estragar também toda surpresa, e ele fica um pouco chocado, daí ele pensa, ah, se ela tem uma doença, eu posso aproveitar e namorar com ela, porque ela não vai viver muito. É bem esse o pensamento dele. Então, no final, assim, surpreende todo mundo. É um filme muito bom. O único defeito, porque eu procurei no Google, porque eu amo essa música do Lover, Why, e eu achei que ela tinha no filme, porque justamente eles fizeram, né, com as cenas do filme, e nos sites falam que tem, mas eu não escutei ela, se alguém escutar, me diga aí, por favor. E foi isso, assim, eu acho que eu queria dizer, e as cenas do Richard com a Ioana, assim, é demais, 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 é uma coisa completamente... E tem um outro lado também, que como ele não queria envelhecer e coisa e tal, ele acabou não criando a filha dele, que é a Vera Farmiga. Esse elenco é muito bom. E ela aparece daí, e acontece algumas coisas, assim, até a primeira ordem ela aparece, e eu fiquei, hum, outra mulher dele. Então, é bem bom o filme, assim, muito bonito, muito triste, muito dramático, mas, assim, os cenários, tudo, tudo é muito legal. Eu espero que vocês assistam esse filme, e eu não dei spoilers. Até a próxima!